Município Atauru, maioria estudante da Escola Secundária Geral Público Atauru, se dá o carro fale escola, turcalendário, Ministério Educação. Professor da Escola Secundária Geral Público Atauru, se castra de Jesus, lamenta a atitude estudante secundária geral Atauru, nevetou-o em se dar a presença e a aula aprendizagem. Professor da Escola Nargumenta, turcalendário, Ministério Educação, atividade-sa aula presencial ativo fusiloram sanuluresinat fulano agosto, mevetou-o em quase estudante sedauco ativo. Alunos, minha presença agora não é sem menos tempo. E horário não é meu primeiro calendário, né? Dia 14, eu... Tama, Tama Filafan, até o feriado. Estudante da Escola Tecno-Vocacional de Pesca Atauru, Zilneia, no Sonia Pereira Ateten, mas que mal que o estudante Baracla participa, mas vencer a continuidade de esse programa de trabalho e educação. Ela disse que a colega Baracla, a minha mestre, mas barro, a minha Tama, na Nore. Hoje, a minha mestre, morar. E a minha teto? A minha teto, a minha mestre, a minha mestre, a minha mestre, a minha mestre, mas a minha Tama, na Nore. A minha escola, Tama, tem, não sabe bem. Mas bem, professora, mas bem completo, não bem. Estudante, mas bem, mas bem. Mas bem, não, agora é minha escola, né? A minha mestre, eu aprendo, e eu tero para a Tama, no Balu, para a Tama, para a minha literatura, e a minha relatura, e a minha papo. A observação jornalista DTL nota que a estudante é a escola Cira Nível Primária, a rua ativo, enquanto a escola secundária geral, público, no ensino técnico e vocacional pesca quase seducativo do calendário do Ministério da Educação. O calendário do Ministério da Educação orienta a escola Cira Ativo, Vila Fala e Processos de Aprendizagem, Sucilor, Sanul, Reis, Inhab, Fula, em agosto, Afon, Feriado, Exame, Periode, Daruaca. Hussi ata ouro Miguel e Zoosba RTTL.